Todo mundo em casa, curtindo, com razão, simbora, simbora! Sabe São João, São Pedro, Santo Antônio e São José! Bora! Me convidaram para um piseiro, na casa do Zé Chegando lá era forró ligeiro, e tinha muita mulher Me convidaram para um piseiro, na casa do Zé Chegando lá era forró ligeiro, e tinha muita mulher Me convidei pra dançar comigo, uma mulher do cabelão Fui logo pro Xavé, fui logo passando a mão Pega, pega, pega no cabelo dela Pega, pega na cintura dela Pega, pega no cabelo dela E vai caindo no forró Pega, pega, pega no cabelo dela Pega, pega na cintura dela Pega, pega no cabelo dela E vai caindo no forró Me convidaram para um piseiro, na casa do Zé Chegando lá era forró ligeiro, e tinha muita mulher Me convidaram para um piseiro, me convidaram para um piseiro, na casa do Zé Chegando lá era forró ligeiro, e tinha muita mulher Me convidei pra dançar comigo, uma mulher do cabelão Fui logo pro Xavé, fui logo passando a mão Pega, pega, pega no cabelo dela Pega, pega na cintura dela Pega, pega no cabelo dela E vai caindo no forró Pega, pega, pega pela no cabelo dela Pega, pega na cintura dela Pega, pega no cabelo dela E vai caindo no forró Pega, pega, pega na cintura dela Pega, pega no cabelo dela E vai caindo no forró Me convidaram para um piseiro, na casa do Zé Chegando lá era forró ligeiro, e tinha muita mulher Me convidaram para um piseiro, na casa do Zé Chegando lá era forró ligeiro, e tinha muita mulher E convidei pra dançar comigo, uma mulher do cabelão Fui logo pro Xavé, fui logo passando a mão Pega, pega, pega no cabelo dela Pega, pega na cintura dela Pega, pega no cabelo dela E vai caindo no forró Pega, 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 pega no cabelo dela Pega, pega na cintura dela Pega, pega no cabelo dela E vai caindo no forró Chegando lá era forró Bora dançar forró aí Pega, pega no cabelo dela Pega, pega na cintura dela Pega, pega no cabelo dela E vai caindo no forró Pega, pega no cabelo dela Pega, pega na cintura dela Pega, pega no cabelo dela E vai caindo no forró Pega, pega, pega no cabelo dela Pega, pega na cintura dela Pega, pega no cabelo dela E vai caindo no forró Pega, pega, pega no cabelo dela Pega, pega, pega no cabelo dela Pega, pega na cintura dela Pega, pega na cintura dela E vai caindo no forró Pega, pega no cabelo Vai, vai, vai Che, che Faz do Lopes ao vivo Ao vivo pra você Manda uma alusão especial aí Já começando aqui O Esquenta de São Pedro Aqui de Bom Jesus da Lapa Manda um abração aí Pro doutor Wesley Advogado E seu pai Zé Sutila Sua mãe, Dona Marlene Lá no campo de irrigação Curtindo a gente aí, viu? E todos curtindo aí O padre William Betônio, né? Diretor da rádio Bom Jesus FM Também está nos curtindo aí E vamos que vamos! Simbora! Bora balançar aí! Bora balançar aí! Eu gosto do seu cheiro quando você vem Te levo na minha cama pra fazer Mas eu gosto do seu cheiro quando você vem Te jogo na minha cama pra fazer neném Te boto no meu colo pra fazer cafuné Até a hora que você quiser Te jogo no meu colo pra fazer cafuné Até a hora que você quiser Se está enjoada, vamos pra o piseiro Dança forró a noite inteira Se está enjoada, vamos pra o piseiro Dança forró a noite inteira Se está enjoada, vamos pra o piseiro Dança forró a noite inteira Vamos pra o piseiro Bora balançar Eu gosto do seu cheiro quando você vem Balançar Te botou na minha cama pra fazer neném Mas eu gosto do seu cheiro quando você vem Te jogo na minha cama pra fazer neném Te boto na minha cama pra fazer cafuné Até a hora que você quiser Te jogo na minha cama pra fazer cafuné Até a hora que você quiser Se está enjoada, vamos pra o piseiro Dança forró a noite inteira Se está enjoada, vamos pra o piseiro Dança forró a noite inteira Se está enjoada, vamos pra o piseiro Dança forró Balançar 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 Se está enjoada, vamos pra o piseiro Dança forró a noite inteira Talib7 Balançar Llamar Balançar Balançar Na minha cama pra fazer neném Bora no piseiro aí Ô, tem pegado Simbora, simbora ao vivo Parabenizar aí a nossa Superintendente de Cultura Nossa amiga Leila Chocolate Nosso amigo aí, Adson Secretário de Cultura e Intertenimento Então de parabéns ao prefeito Fábio Nunes Um abração meu amigo, vice-prefeito Miguel Lelis Quando ela chega no forró de saia curtinha Vixe manhã, vixe manhã Quando ela chega no forró de saia curtinha Vixe manhã, vixe manhã Quando ela chega no forró de saia curtinha Mas a molecada traz Quando ela chega no forró, não chamega o bonzinho Mas a molecada toda Rolado com ela A molecada toda Rolado com ela No rebolado No reboleixo A molecada toda Rolado com ela No rebolado No reboleixo Ela chega no forró de saia curtinha Vixe manhã, vixe manhã Mas ela chega no forró de saia curtinha Vixe manhã, vixe manhã Mas ela chega no forró, não chamega o bonzinho Mas a molecada traz Quando ela chega no forró, não chamega o bonzinho Mas a molecada toda Rolado com ela A molecada toda Rolado com ela No rebolado A molecada toda Rolado com ela No rebolado No reboleixo A molecada toda Rolado com ela No rebolado No reboleixo A molecada toda Mas ela chega no forró de saia curtinha Vixe manhã, vixe manhã Mas ela chega no forró de saia curtinha Vixe manhã, vixe manhã Mas ela chega no forró de saia curtinha Mas ela chega no forró de saia curtinha Vixe manhã, vixe manhã Mas ela chega no forró de saia curtinha Quando ela chega no forró, não chamega o bonzinho Mas a molecada toda Rolado com ela A molecada toda Rolado com ela No rebolado No reboleixo A molecada toda Rolado com ela No rebolado No reboleixo A molecada toda Para o sarvoneiro, velho Para o sarvoneiro, velho Atrapalhado Mas ela chega no forró de saia curtinha Vixe manhã, vixe manhã Mas ela chega no forró de saia curtinha Vixe manhã, vixe manhã Mas ela chega no forró de saia curtinha No chamega o bonzinho, mas a molecada atrapa Mas ela chega no forró de saia curtinha No chamega o bonzinho, mas a molecada toda Rolado com ela A molecada toda Rolado com ela A molecada toda Rolado com ela No rebolado Reboleixo A molecada toda Oh, tem mais Um abração especial Pessoal de Alagoinha E aí, ó O nosso amigo Edmilson Ela chega no forró de saia curtinha Vixe manhã, vixe manhã Mas ela chega no forró de saia curtinha Vixe manhã, vixe manhã Mas ela chega no forró de saia curtinha É a molecada toda Rolado com ela No rebolado No rebolichão A molecada toda Oh, papai Vixe, vai E balança aí Isso é Fábio Lopes no piseiro Rumbando a saronneira, véi Rumbando a saronneira, véi Tá baiado Beleza, a gente tá fazendo Tem tudo um pouquinho aqui Daqui a pouquinho a gente chega No forró tradicional Apesar de ter tudo A ideia são joão ainda, né, rapaz? Simbora! Eu sou o vaqueiro E levo uma vida de gado Tomando pinga Bebendo, bebendo cachaça Eu sou o vaqueiro E levo uma vida de gado Tomando Tomando pinga Bebendo, bebendo cachaça Eu sou o vaqueiro E levo uma vida de gado Tomando pinga Bebendo, bebendo cachaça Eu sou o vaqueiro E levo uma vida de gado Tomando pinga E quando chega o vaqueiro Eu vou logo pra cima dela Dançando a rocha Pegando ela E quando chega o vaqueiro Eu vou logo pra cima dela Dançando a rocha Pegando, pegando ela Eu sou o vaqueiro E levo uma... Tomando pinga Eu sou o vaqueiro E levo uma vida de gado Tomando pinga Bebendo, bebendo cachaça Bebendo, bebendo cachaça Eu sou o vaqueiro E levo uma vida de gado Eu sou o vaqueiro E levo uma vida de gado Tomando pinga E quando chega o vaqueiro Eu vou logo pra cima dela Dançando a rocha Pegando ela E quando chega o vaqueiro Eu vou logo pra cima dela Dançando a rocha Pegando... A rocha, a rocha, a rocha, a rocha, segura aí, vamos Mandolas, pessoal, meu brother, Antônio Serqueira, o boy E quando chega o roqueirinho, vou logo pra cima dela Dançando a rocha, pegando ela E quando chega o roqueirinho, vou logo pra cima dela Dançando a rocha, pegando Eu sou vaqueiro e levo uma vida de gado Tomando pinga, bebendo, bebendo cajaça Eu sou vaqueiro e levo uma vida de gado Tomando pinga E a galera de Minas Gerais aí, curtindo Monte Verde, simbora! E quando chega o roqueirinho Dançando a rocha, pegando ela E quando chega o roqueirinho, vou logo pra cima dela Dançando a rocha Eu sou vaqueiro e levo uma vida de gado Tomando pinga, bebendo, bebendo cajaça Eu sou vaqueiro e levo uma vida de gado Tomando pinga, bebendo cajaça E quando chega o roqueirinho, vou logo pra cima dela Dançando a rocha, pegando ela E quando chega o vaqueirinho, vou logo pra cima dela Dançando a rocha, pegando Toma minha fecha papo Vai ver o lápis ao vivo pra você Vai ver o lápis ao vivo pra você Costumo fazer os forrós tradicionais. Vamos agora! Simão! Arrasta o pé aí! É hoje É hoje É hoje que a paia vai voar É hoje que vai ter forró de folha Tem mulher que não é mole Não tem medo arraia É hoje que vai ter forró de folha Tem mulher que não é mole Não tem medo arraia É hoje É hoje É hoje que a paia vai voar É hoje que vai ter forró de folha Tem mulher que não é mole Não tem medo arraia É hoje que vai ter forró de foda, tem mulher que não é mole, não tentei do arraia É mulher alta, chega cedo e animada, junto da rapaziada pra festejar São João E desse jeito, com tanta moça bonita, o tentei como é que fica, não quero sair mais não É hoje, é hoje, é hoje que a paia vai voar É hoje que vai ter forró de foda, tem mulher que não é mole, não tentei do arraia É hoje que vai ter forró de foda, tem mulher que não é mole, não tentei do arraia É hoje, é hoje, é hoje que a paia vai voar É hoje que vai ter forró de foda, tem mulher que não é mole, não tentei do arraia É hoje que vai ter forró de foda, tem mulher que não é mole, não tentei do arraia E a mulher alta, chega cedo e animada, junto da rapaziada pra festejar São João E desse jeito, com tanta moça bonita, o tentei como é que fica, não quero sair mais não É hoje, é hoje, é hoje que a paia vai voar É hoje que vai ter forró de foda, tem mulher que não é mole, não tentei do arraia É hoje que vai ter forró de foda, tem mulher que não é mole, não tentei do arraia É hoje, é hoje, é hoje, é hoje que a paia vai voar É hoje que vai ter forró de foda, tem mulher que não é mole, não tentei do arraia É hoje que vai ter forró de foda, tem mulher que não é mole, não tentei do arraia Mulher alta, chega cedo e animada, junto da rapaziada pra festejar São João E desse jeito, com tanta moça bonita, o tentei como é que fica, não quero sair mais não É hoje, é hoje, é hoje que a paia vai voar É hoje que vai ter forró de foda, tem mulher que não é mole, não tentei do arraia É hoje que vai ter forró de foda, tem mulher que não é mole, não tentei do arraia Bora, safone! A mulher alta, chega cedo e animada, junto da rapaziada pra festejar São João E desse jeito, com tanta moça bonita, o tentei como é que fica, não quero sair mais não É hoje, é hoje, é hoje que a paia vai voar É hoje que vai ter forró de foda, tem mulher que não é mole, não tentei do arraia É hoje que vai ter forró de foda, tem mulher que não é mole, não tentei do arraia Vamos dançar, forró aí! Simbara demais, forró, simbara, simbara, simbara Puxa o safá e segura Eu nasci pra ser vaqueiro, vou morrer vaqueiro Quem quer ser bom vaqueiro, é minha profissão Vê meu campo zelado, é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, é minha profissão Eu nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Quem quer ser bom vaqueiro, é minha profissão Vê meu campo zelado, é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, é minha profissão Onde tem um cavalo arriado, um cachorro bondigado e um boi bravo corredor Onde se reúne os encorados, um forrozão arrochado, pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaquejada, argolinha encavalgada e um cantador aboiado Onde tem corrida de morão, pega de bezerra a mão Me espere que estou chegando Onde tem corrida de morão, pega de bezerra a mão Me espere que estou chegando Eu nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Quem quer ser bom vaqueiro, é minha profissão Vê meu campo zelado, é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, é minha profissão Vê meu campo zelado, é meu campo zelado Um forrozão arrochado, pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaquejada, argolinha encavalgada e um cantador aboiado Onde tem corrida de morão, pega de bezerra a mão Me espere que estou chegando Onde tem corrida de morão, pega de bezerra a mão Me espere que estou chegando Eu nasci pra ser vaqueiro, vou morrer vaqueiro Quem quer ser bom vaqueiro, é minha profissão Vê meu campo zelado, é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, é minha profissão Oxumar E tome forra Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com todas as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com todas as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com todas as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com todas as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já sossega o coração Esse amor renascerá Vai um dia, mas venhou Daí então, quando ele voltar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na tamarinha Que ele vai se declarar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na tamarinha Que ele vai se declarar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na tamarinha Que ele vai se declarar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na tamarinha Que ele vai se declarar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na tamarinha Que ele vai se declarar Entre o pote e a quartinha Bote fogo na tamarinha Que ele vai se declarar Entre o pote Ele vai se declarar Entre o pote e a quartinha Bote fogo na tamarinha Que ele vai se declarar Ô, beleza, viu? Fábio Lopes, que maravilha Eu vou até aqui Cumprimentar você de perto Enquanto isso, quero convidar o nosso querido Secretário De Cultura, Adson Pereira Menino, que repertório bom Oi, pessoal de casa, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando Mais uma vez da nossa live Lapa Cultura E Diversidade Eu quero chamar Carlos Fabiano aqui Pra ele falar um pouquinho Das categorias Das vertentes culturais É rapidinho Viu, Carlos Fabiano? Eu sei que você está aí na coordenação Trabalhando pra caramba Mas é só pra você falar um pouquinho Da nossa diversidade cultural Já é o bastante Boa noite Pessoal de casa Nosso público aqui de Bom Jesus da Lapa E de todo o território Velho Chico Essa ação que estamos realizando aqui hoje Nossa terceira live É um trabalho Que a Secretaria De Cultura de Bom Jesus da Lapa Começou a desenvolver Pensando no bem-estar Dos nossos artistas E também do nosso público Essa carência Que nós estávamos nesse momento Em função da pandemia E com a questão do isolamento Então criamos Este projeto Esta live Desenvolvido totalmente Pela nossa Secretaria Na intenção De trazer E manter vivas Nossas tradições Do São João E do São Pedro Aqui em Bom Jesus da Lapa Gostaria de informar Que este projeto Ele foi idealizado E coordenado Todo pela nossa Secretaria de Cultura Ele também Dispõe Foi realizado Com os recursos Do próprio município Estamos aqui hoje Homenageando Nossos artistas Fazendo Uma homenagem Ao nosso tradicional São Pedro Que é uma das festas Mais fortes Aqui de Bom Jesus da Lapa E também Trouxemos A nossa representação Da Marujada da Chegança Que é um dos nossos Patrimônios Culturais De Bom Jesus da Lapa Eu espero que vocês Que estão em casa Curtam nossa festa Arrastem seu sofá E aproveitem ao máximo Que ainda não terminou Temos bastante música E temos aqui Nossos artistas Fábio Lopes Está de parabéns Obrigado Boa noite para vocês Falou aí Esse jovem Maravilhoso Cult O nosso técnico Em cultura Carlos Fabiano Nosso colaborador Aqui Não é não? Não é não Fabiano? Carlos Fabiano Maravilhoso Minha gente É o seguinte Eu quero agora Chamar aqui O nosso secretário De cultura Para dar um alô Para o pessoal De casa Rapidinho Para a gente Entregar aqui Para Fábio fazer a saideira E ele mesmo Vai falar A saideira é com você Fábio Lopes Cadê o alô Do nosso secretário O homem que está Conquistando com a sua simpatia Diga Diga Adson Pereira Diga Adson Pereira Mais uma vez aqui No solo da arte Da cultura Só para comunicar a todos Que mais uma vez A nossa Romaria Será virtual A Romaria da Terra A Romaria da Terra das Águas Que já se aproxima Nesta noite Bora Fábio Lopes Valeu gente Tchau, 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 tchau Obrigado, muito obrigado Fábio Lopes com vocês Até agora